Uma tecnologia que utiliza fitoterápicos da flora brasileira é promessa para o tratamento do câncer da bexiga. A partir da nanotecnologia, foi possível desenvolver um processo menos invasivo para inibir tumores. Essa tecnologia envolve dois produtos da flora brasileira, são dois lipídios, o Murumuru e o Cupuaçu, que tem propriedades para nós constituirmos nanopartículas, que são os veículos, são os carreadores. Com essa tecnologia, nós conseguimos colocar numa mesma nanopartícula dois ou mais quimioterápicos. Com isso, nós conseguimos reduzir a quantidade de quimioterápico, mas mantendo os seus efeitos terapêuticos e reduzindo, por consequência, os efeitos colaterais. Com isso, a gente consegue reduzir a toxicidade do fármico, mas manter o seu efeito terapêutico e também melhorando a qualidade de vida dos pacientes. A tecnologia, que é uma das vencedoras do Prêmio Inova, promoveu a diminuição dos tumores em 60% dos animais testados em laboratório. O grupo que a gente conseguiu encapsular o químico, o quimioterápico, dentro da partícula lipídica e utilizou nos ratos. Nesse grupo, teve redução de 60% das lesões malignas, o que é um resultado muito interessante para a oncologia, para o processo do câncer. Outro projeto contemplado pela iniciativa é a Maquete Tátil Sonora. O intuito é promover uma maior interação entre os deficientes visuais e os espaços físicos da Unicamp. O projeto Maquete Tátil Sonoro é uma evolução de outros mapas já desenvolvidos há mais de 10 anos. A atual versão conta com a tecnologia NFC, que são essas tags que nós utilizamos no mapa para substituir a eletrônica da nossa maquete. Com isso, nós gravamos informações nas tags NFC sobre cada local referenciado no mapa. E cada uma dessas tags pode ser lida com um aplicativo, informando de forma sonora o local para pessoas com deficiência visual. Restaurante Universidade. Autonomia e acessibilidade são as palavras-chave que nortearam o projeto. Construir instrumentos que podem propiciar com que uma pessoa com deficiência visual, de maneira autônoma, se oriente espacialmente, isso é muito importante. Então, nós sempre tratamos com muito cuidado, digamos, a questão da autonomia no desenvolvimento do projeto. Nós estamos com uma tecnologia em que a proximidade do tato da pessoa e a maneira como a leitura de informação é feita ao usar no celular faz com que a pessoa use muito o tato dela para perceber o espaço onde ela está, para perceber os objetos que ela está manipulando no mapa. A Marília desenvolveu a partir da experiência com a sua startup um estudo sobre o empreendedorismo universitário. A partir da interação entre o mercado, o ecossistema empreendedor e a academia, a Unicamp apresenta um ambiente favorável para o surgimento de novas empresas. Conforme a gente está dentro do ecossistema, a gente tem algumas visões, mas elas são apenas hipóteses. E o projeto, o trabalho de pesquisa, ele te força a ir atrás dessas hipóteses e realmente comprovar com números, comprovar se o que você está pensando faz sentido. Isso reflete um pouco o dinamismo que pode surgir da própria vida universitária, onde os jovens aprendem novas tecnologias, podem enfrentar desafios e isso permite que o tecido econômico seja irrigado com inovações. A última edição do Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação foi realizada no último dia 14 de dezembro, junto a outros prêmios institucionais da Unicamp. O Prêmio Inova surgiu com o intuito de homenagear alunos e professores que desenvolveram pesquisas com alto potencial de chegar ao mercado. Pela primeira vez, o Prêmio contemplou também projetos da área de humanas. Saber que pela primeira vez a gente tem os projetos de humanas concorrendo à inovação é muito importante, até o professor Newton fala isso, porque são os cursos de humanas que vão dar uma diferença para a inovação. A inovação não é só científica ou só tecnológica. Todos os nossos problemas que nós temos como sociedade são problemas da área de humanas. Nada se resolve tecnologicamente se não passa pela área de humanas. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse www.inova.unicamp.br.pr.pr.innova.